E aí galera, tudo de boa? A quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando para todos vocês onde e como assistir aí Dragon Ball Super Super Hero, o filme dublado. É isso mesmo, eu tenho uma novidade importantíssima para falar para todos vocês aí referente ao filme aí de Dragon Ball Super Super Hero que já saiu nos cinemas. Mas para vocês entenderem melhor toda essa história galera, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa troponete que cresce a cada dia mais. A minha meta galera, nesse mês de setembro é bater aí 40 mil inscritos, é passar dos 40 mil inscritos. Com isso eu conto com a ajuda de todos vocês. E lembrando que para ter 40 mil inscritos galera, eu vou fazer uma divulgação em massa aí de pessoas que são inscritas aqui no canal e tem um canal no YouTube independente do seu conteúdo independente dos seus inscritos. Para você participar é simples, é só se inscrever e ativar o sininho. Quando eu fazer 40 mil inscritos aí, eu vou chamar todas as pessoas que querem ser divulgada para ser divulgada aqui no canal. Na descrição galera, eu vou deixar meu Instagram aqui do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto, com link direto para o meu Instagram. E também meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues, o link direto para o meu Instagram pessoal. E abaixo aí por último, o meu link do grupo do WhatsApp, o quinto e último grupo do WhatsApp. Lá você pode falar sobre animes, fazer amigos e também divulgar o seu canal. E galera, antes de começar, vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Alan Oscar, para o Otasaka Senpai, para o Kawan React Gameplays, para o Luiz Youtube Oficial, para meu amigão que sempre comento o King Gamer, para o Pedro Melo e o último aí, Jeffinha. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve galera, no próximo vídeo é simples. É só aí deixar o seu like e também aí deixar um qualquer comentário aí, referente a Dragon Ball Super Super Hero e a hashtag Canal do Bucky, tudo junto. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Bom galera, como todo mundo sabe, aí, antes do filme de Dragon Ball Super Super Hero passar nos cinemas, tivemos aí o filme de Jujutsu Kaisen Zero. E como sabemos aí galera, no caso, a Crunchyroll é uma retentora oficial dos dois animes. E aí, nesse mês de setembro aí, a Crunchyroll divulgou que no dia 21 aí, desse mês, vai passar aí o filme de Jujutsu Kaisen Zero na Crunchyroll. E não só isso galera, temos aí informações importantíssimas referente a isso. O que tem a ver, Bucky? No caso aí galera, nesse mesmo mês, eles não me passaram o dia correto. Pode ser aí galera, dia 7, dia 14 ou dia 28, o lançamento do filme de Dragon Ball Super Super Hero na Crunchyroll dublado. É isso mesmo. Temos esse mês, além do filme de Jujutsu Kaisen Zero dublado na Crunchyroll, vamos ter aí também o filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado. Isso é uma informação galera, bastante importantíssima, porque todos nós aí já esperávamos aí o filme de Jujutsu Kaisen Zero dublado esse mês, e agora também contendo o filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado na Crunchyroll. Aí vocês me perguntam, Bucky, mas eu queria assistir o filme aí, no caso, de Dragon Ball Super Super Hero, nem que seja legendado. Então eu vou passar para vocês alguns locais, alguns sites e aplicativos gratuitos. Vocês podem assistir o filme de Dragon Ball Super Super Hero, mas legendado. Bucky vai ter dublado depois que lançar na Crunchyroll? Vai ter dublado também nesses locais que eu vou passar para todos vocês. Então aí se você não tem um desses aplicativos ou desses sites, vocês podem estar utilizando assim que lançar esse mês na Crunchyroll para assistir dublado. Mas se você não assistiu e quer assistir legendado para depois também assistir dublado, eu vou estar falando agora para todos vocês. Então bora lá galera, aí os aplicativos é o Better Anime, o Cinevision V6, o Cinevision V6 galera, ele é bastante interessante, eu recomendo vocês a baixar esse aplicativo, o Goiaboo Animes, o Animes Brasil, o Animes TV, Animes Play, Romura Animes e o XAnime. Agora os sites galera, é o Better Anime, Lovers Animes, SubAnimes e Animes.site. Desses sites eu recomendo para vocês o Better Anime e o SubAnimes. Beleza? Galera, se vocês assistirem em outro local aí o filme de Dragon Ball Super Super Hero, coloca aí nos comentários, tanto site ou também aplicativos, mas todos esses sites e aplicativos que eu passei para vocês, eles têm disponível. Buck, tem para iOS? Eu não sei galera, eu testei só em Android. Se alguém testou em iOS e funcionou um desses aplicativos ou sites, também deixe aí nos comentários. E falar do filme de Dragon Ball Super Super Hero galera, o filme está perfeito. tendo o foco aí, Gohan, como o próprio aí, autor da série, falou que Gohan, ele vai voltar ativa em Dragon Ball. E também temos vários rumores aí, que em 2023, Dragon Ball Super irá voltar. Porque terminamos aí, digamos, a série de Dragon Ball Super, no final do torneio do poder. O mangá, ele continua aí com a saga Moro, e depois tendo a saga Granola. Mas aí vemos também galera, outra situação. Temos dois filmes também para colocar aí, depois do torneio do poder. Um filme seria o de Dragon Ball Super Broly, e também agora o filme de Dragon Ball Super Super Hero. Mas vamos focar agora galera, esse mês aí, em Dragon Ball Super Super Hero, na dublagem, passando na Crunchyroll, enfim. Mas você que é fã de anime, você que é fã de Dragon Ball, não pode perder de assistir, esse filme é a Bucky, que a animação é diferente, a animação é desse jeito. Galera, assistem o filme, depois vocês comentam. No começo eu achei um pouquinho estranho, mas no decorrer do filme, você vai se acostumando com a animação, e vai até gostando do jeito que ela tá. Beleza? Então galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que todos vocês aí tenham gostado, e como todos vocês aí já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.